Salve, salve, galera! Sala da Missa na área, mais uma vez! Dessa vez, na 98ª Festa Junina de Votarantim. Bora lá! Jenen, tudo bom com você? Tudo bem. Tá gostando do show hoje? Tô sim, eu não esperava tanta gente. Então você adora Jorge e Matheus? Gosto muito deles. O que esquenta o seu coração? O vinho quente ou o quentão? O quentão. Tô aqui com o meu caro amigo, o... Paulo. E aí, Paulo, tu é cowboy, não é? Lógico. Por que você virou cowboy, meu querido? Dançar. Pra dançar ou pra subir no toro? Não, dançar mesmo. Dança bem? Dança. Tô com um casal muito bonito aqui na festa de Votarantim. Mayara e Diogo. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Tudo bem, galera. Esse pão gostou do friozinho? Sim. Prefiro o frio ou o calor? Prefiro o calor. Calor. Mas você acha que as pessoas se vestem melhor no frio ou no calor? No frio. No frio. Principalmente as mulheres, ficam mais elegantes. Ficam, né? Ah, o pessoal da cidade, quem não veio ainda, que venha curtir a festa, que tá bem legal. E quem não é da cidade também, pode vir. Tô aqui com esse gigante do meu lado, ô. Alexandre. E aí, Alexandre, o que você faz da vida, meu caro? Sou dono de pizzaria. Dono de pizzaria? É. Domina jogar pro alto? Não, não, só atendo, só. Só sossegado, só. E por que você veio pra festa junina de Votarantim? Ah, curti um pouco, passear com os amigos, ficar de bom, entendeu? Galera, eu tô aqui com a Laura e a Heloisa. Meninas, vocês estão curtindo a noite? Muito. Muito bom. Pelo jeito, vocês adoram Jorge e Matheus. Nossa, demais. Vocês poderiam cantar um trechinho na música A Flor pra gente? Oh, oh, oh. Flor, pra onde foi você, Flor? Comeu com a comida, amor. Ficou aí pra gente ver um pouco do refrão, pra ver se melhora um pouco. Tô aqui com o lindo do... João. De onde você vem, seu João? Sou de Piedade, é a terra boa. E a festa de Votarantim, vale ou não vale a pena comparecer? Vale. E aí, galera, tá curtindo a noite de hoje? A festa tá demais, galera. Eu sempre venho, participo aqui da festa de Votarantim, entendeu? Hoje o Jorge e o Matheus tá lotado. E eu tô gostando muito. Eu vou passar agora pro amigo Rafael, que ele também tá curtindo bastante. Ó. Mas e aí, uma perguntinha. O que aquece o coração de vocês? O vinho quente ou o quentão? Não, eu acho que a mulherada. A mulherada, a mulherada, a mulherada. Eu não tô vendo nenhuma mulher por aqui, ó. Cadê? Cadê? Tô aqui com a... Francine. Francine, qual a sua idade? Tenho 18 anos. 18 anos? Isso. Novinha ainda? É, novinha, né? Fazer o quê? E você gosta de gato mais velho, de gato mais novo, de gato jovem? Pra mim, tanto faz, gente. A idade não faz a pessoa que faz, é a consciência, né? O Rafael, quem tá sabendo da manifestação que vai ter aqui em Sorocaba, quinta-feira, dia 20 de junho? Na quinta-feira, né? Isso, tô sabendo, tô sabendo. Até então, vou participar. Vai participar? E como você vai participar dessa manifestação? De jeito tranquilo, né? Sem violência e tal. Procurando os nossos direitos, essas coisas. Tô aqui com a... Caroline. Caroline, cadê seu namorado? Ah, ele tá ali perdido. E aí, Carol, qual que é a melhor coisa da festa junina? As comidas, né? As comidas? Sentanejo e não agrado? Eu gosto também. Se for um sertanejo legal com a Jorge Matheus, eu gosto. E uma rocha, né? Não, não. Eu não gosto de que fale muita bobagem, não. Menos mal, então. As caras são muito agressão, as mulheres. Tô aqui, direto da festa junina de Votorantim. Não é zoológico, mas tem um cavalo do meu lado. E aí, cavalão, como tu tá, meu brother? Eu tô muito bem, graças a Deus. Tô firme e forte na correria, paz e umidade pra todos e revolução no Brasil. E o que você fala do manifesto, do passe que tá rolando aí? Eu acho muito da hora aí, ó. Até que enfim, o povo resolveu acordar. Até que enfim, é isso aí, é nóis. E o bagulho tá assim, é o seguinte, o Brasil tem muito que melhorar ainda. E só vai melhorar se o povo lutar. E aí, isso aí que eu tô fazendo, a gente que não vai conseguir. Cara, olha só que encontrei aqui. Um gringo. E aí, Gili, como você tá? Muito bom. Tudo bom. Você veio de onde? Do Haiti. Que coisa você vem aqui pro Brasil, dá essa terra tão gostosa? Eu gosto do Brasil. É, galera, mais uma matéria do Salada Mista. A galera muito animada. Valeu, agora deixa eu andar um pouquinho no meu brinquedinho. Tchau, tchau. Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te esperar, passe o tempo que for Deixe bem guardado esse nosso amor Música